Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Mel, eu sou mãe da Lulu e do Ben e sou esposa do Lucas e esse é o canal da nossa louca família aqui nos Estados Unidos, na Califórnia. Então já se inscreve porque tem vídeo todos os dias. Se inscreveu? Então seja muito bem-vindo! Toda semana, gente, a gente tem vídeo de lancheira, que é sempre uma lancheira diferente e divertida pra vocês. E esse vídeo faz parte do projeto Desafio da Lancheira que eu faço com minha amiga Mãe de Ribas, que é mãe de duas crianças e mora no Brasil, com minha amiga Judoé, que é mãe de quatro crianças e mora no Brasil. E hoje temos uma convidada super especial, que é a Tati Fulber, que é mãe de três crianças e mora no Brasil também. Eu vou deixar o link delas no bloco de informações aqui embaixo e no final desse vídeo no card, tá? Mas vamos começar a nossa lancheira. A Lulu vai levar esse bentôzinho da Hello Kitty. Provavelmente vocês já viram em outro vídeo aqui em cima, ele tem um garfinho, tá vendo? Já fica preso, super prático. E ele tem dois espaços pra gente colocar lanchinho. Vou começar pegando essa forminha de silicone amarelinha em formato de estrela, né? A cor do Minions é amarelinho. E a gente vai fazer Minions feitos com banana, gente. Olha que demais! Eu peguei uma banana que vocês viram que tem uns pedaços que estão mais pretos, assim, na casca. E eu vou tentar usar a parte da banana que tá mais amarelinha pra poder a gente fazer o Minions. Vou dividir no meio a banana. Não ficou exatamente do mesmo tamanho, mas os Minions, eles têm tamanhos diferentes também. E vamos arrumar a nossa banana aqui na lancheira, tá? Tá vendo esse pedaço? Tem um pedacinho preto. Eu resolvi usar a parte que tá mais clarinha. Essa canetinha da Wilton, ela é uma caneta que escreve em comida. E ela é comestível também. Peguei esses olhinhos que eu comprei na loja de R$0,99, né? Aquela loja chama Dollar Tree. E vou fazer o Minions com esses olhinhos, gente. E vamos começar pintando a nossa banana. Vamos colocar os olhinhos no lugar agora. E a gente vai fazer o outro Minions, que é aquele que só tem um olhinho. É bem bonitinho também. E vamos pintando com a nossa canetinha, tá? Vamos lá. Olha como ficou, gente. Vamos fazer um sorrisinho feliz nos nossos Minions. E com a canetinha azul, a gente vai fazer a roupinha. O que eu achei, enquanto tava fazendo, é que essa canetinha azul, ela ficou muito fraquinha. Pra poder desenhar na banana. Eu tentei pintar, assim, bastante. Mas achei que ficou bem fraco. Então eu peguei uma caneta normal, porque é na casca, né? E comecei a desenhar com a caneta. Achei que pegou bem melhor. E a outra banana eu vou fazer só com a caneta. Achei que ficou mais bonitinho. O que vocês acharam, gente? Estão gostando? Vamos pra segunda roupinha do Minions. E aí se eu já fiz toda de canetinha, vocês vão ver que ficou bem melhor, porque ficou mais escuro. Tá vendo? Na forminha de silicone eu resolvi colocar uma fruta que ficasse amarelinha também. E escolhi a manga. Aqui no Brasil é muito fácil de encontrar a manga. Eu tô aqui agora, passando as férias. Então eu cortei a manga toda em pedacinho pra colocar na nossa estrelinha. E pra completar a lancheira eu vou colocar esses ciquilhos de goma que o Lucas comprou aqui numa feirinha que se chama Ceazinha. E tem muita coisa de frutas, de biscoitinhos. E eu vou colocar um espetinho assim, que eu comprei no mercado japonês. Ele é muito fofinho. Tem florzinha, tem coração, tem estrelinha. E eu vou procurar uma estrelinha amarela pra poder combinar com a nossa lancheira. Essa aqui, olha que bonitinha. É todo no tom pastel. E está pronta aqui a nossa lancheira. O que vocês acharam? Espero que vocês tenham gostado da lancheira de hoje, tá bom? Não deixem de curtir o vídeo, gente, e de ajudar a compartilhar. Pra que a gente sempre faça novas lancheiras legais e divertidas pra vocês, tá bom? Vamos fechar agora a nossa lancheira. Está pronto o nosso lanche Minions de hoje. É um lanchinho que Lulu vai comer aqui em casa mesmo. Então foi um lanchinho bem simples. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de passar no canal das meninas, não deixem de curtir, tá? Eu vou deixar o link do canal delas aqui embaixo no box de informações pra vocês poderem conferir. E também vou deixar no final desse vídeo ou no card, tá bom? Um beijo, meus amores. Fiquem com Deus e até a próxima.